E continuando o nosso trabalho de reflexão e interiorização no tema da mediunidade, prosseguimos. A vida é sempre uma experiência aprendizada, quando nós nos permitimos concebê-la e senti-la com um fato leve e com um jogo suave. Agora, rememorando as minhas experiências, quando a mediunidade eclodiu de forma intensa e evidente, aos 17 anos, eu devo dizer que uma das coisas mais interessantes na experiência da mediunidade que eclode no jovem, é que o jovem não tem realmente uma noção ainda da gravidade da mediunidade. E obviamente, com exceção de, claro, de jovens já notabilizados com isso já desde a infância, mas o meu caso é que eu sabia da profundidade da mediunidade, mas senti-la comigo não é uma coisa tão comum. A partir dos 17 anos ficou muito comum. E no qual ela se evidenciou, dentro da faculdade da psicofonia, da clarodiência mais evidente, e depois da evidência mais evidente também, vindo mais tarde a psicografia, como também uma das nossas tarefas na Terra. Entretanto, a experiência da minha mediunidade aconteceu justamente na época em que eu comecei a namorar com a minha esposa atual. Vocês imaginam que Jesus sabe fazer as coisas, né? Eu conheci a minha esposa num local sujêneris, no asilo. Eu falo pra ela, isso é um sinal fantástico. Conheci você no asilo e só aceito terminar com você no asilo. Você, por favor, não vá me deixar na estrada. Vai ser lá. Se com 99 anos você quiser se separar, você vai para o outro quarto do asilo. Mas vão ficar no mesmo asilo. E eu a conheci no asilo. Eu estava com 16 anos, no IAI, um ano anterior a essa eclosão da mediunidade mais profunda. E aí eu a conheci no asilo, visitando os asilos na cidade de Cuiabá. Quando eu a conheci, nós começamos a conversar e dali algumas semanas, começamos um relacionamento de namoros realmente sério, de 16 anos. Nesses namoros hoje aí, que às vezes uma pessoa namora três horas com a pessoa e depois ela vai namorar três horas com a outra pessoa. Então começamos um namoro saudável e ela era do movimento espírita. O pai Neto, inclusive, trabalhava na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. E por esse caminho eu fui me adentrando na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Quando começou aos 17 anos e eclodiu essa mediunidade mais evidente, o interessante do intercâmbio que a gente tem com o mundo espiritual mais evidente é que no nosso caso, ela também veio com a companhia de alguns cobradores do ontem. E, em especial, havia uma cobradora do ontem. Uma cobradora que me conhecia e que conhecia a minha namorada. E eu disse, Jesus amado, ela é só minha namorada, já tem cobrador, vai me afastar dela. Era uma alma que se sentia ressentida comigo e com ela. Por um fato que eu havia no passado lhe feito mal. E aí, com essa questão da mediunidade, vez que outra, essa alma do nosso passado aparecia, e eu dizia, Jesus amado, é hoje. E aí, ao invés de eu estar sentindo aquele fluxo natural, amoroso, afetivo, às vezes ela se aproximava e vinha carregada com aquela mágoa, com aquele sentimento. E aí, muitas vezes, eu precisava conversar, graças a Deus, eu conheci uma espírita, né? Conversar com a minha namorada, explicar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu percebo que aquela companheira voltou. Foram algumas experiências que essa companheira continuou nos visitando, até o momento que, um dia, o próprio pai da minha namorada, experiente, médio, esclarecedor, tocou o coração profundamente desse espírito, numa conversa muito natural entre eu, o Espírito, e ele conversando, e ele conversando, porque não era uma perseguição contra a doutrina, não era uma perseguição ideológica, era uma mágoa do passado. Então, ele conversando com ela, ela, então, em choro, bastante comovente, ela pede perdão pelo mal que ela estava fazendo, não estava se dando conta da extensão do mal que ela estava fazendo, e roga a Jesus para que pudesse auxiliar. Naquele momento, eu vi com a maior clareza, ela se afastando e chorando, e desde então, esse Espírito se ligou depois a nós, como uma amiga, nos auxiliando, inclusive, nas energias de união angular. Então, a gente vê como os fatores do amor, eles vão se moldando, com qualquer nível de problema que esteja, eles vão se moldando. Mas, nesse entendimento dessa experiência, que vez ou outra o Espírito me visitava, teve um episódio sugêneres no supermercado. É que, em certa feita, eu fui com a minha namorada, a minha esposa, na época, namorada, no supermercado, e nós estávamos caminhando no corredor. Quando, então, eu, passando por um cendor, num carrinho, eu paro, ela estava numa gôndola, vendo alguma coisa, eu paro, volto, e começo a fazer assim, o carrinho do homem. Ela parou e olhou e falou, meu Deus, será que ele está incorporado? E ela ficou parada. Ela falou, Jesus, que criatura é essa incorporada? E eu fazendo assim no carrinho, porque eu fiquei tão preso ao que aconteceu, que eu estava assim e assim. E ela falou, meu Deus, quem que eu chamo? Meu pai, o pai dele, a mãe dele, o que que eu faço? Foi coisa de dois minutos, mas foi insugênese. De repente, que ela achou, imagina, fluidificando o carro no supermercado. Que tipo de espírito é esse? E de repente, eu fiz assim, achei a latinha do homem, tinha escapado a água, e na hora que ele passou do meu lado, ele espirrou em mim. E eu estava tentando achar a água, não é que a água estava no carrinho. E ela achando, percebeu que médium, jovem, precisa se disciplinar, ou que qualquer coisa, os outros acham que você está obsediado, então, então, por favor, aos jovens médios, estudo, viu? Muito estudo, muita disciplina, e por favor, não ache nenhum carrinho, não depasse um carrinho de supermercado, e vão internar. Vamos agora, então, nos internalizar com o médium espírita, e o seu compromisso com a pureza de propósito. Vamos compreender esse ponto culminante, fundamental para a mediunidade séria com Jesus. No livro dos médios, Allan Kadek faz uma pergunta, no capítulo que eu, para mim, é um capítulo, sujeito, fundamental, essencial, da influência moral do médium. No item 226, ele questiona, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums. Então, aqui Allan Kadek faz um tratado sugêneres. Primeiro que ele compreende o que é a mediunidade, e compreende a psicologia do médium. São duas coisas distintas. O médium tem a faculdade de perceber o mundo espiritual. Ele é alfabetizado em perceber o mundo espiritual. Independente do que aconteça, o médium vai perceber o mundo espiritual. Seja ateu, seja religioso, queira ou não queira, ele está alfabetizado a perceber o mundo espiritual. Se eu mostrar para vocês uma placa com uma letra, e pedir para vocês, por favor, não veja essa letra, não tem como. Porque você já está alfabetizado a ver a letra. O médium, ele está alfabetizado a perceber o mundo espiritual. Mas a pergunta de Allan Kadek é mais intensa. Ele quer saber se essa capacidade, da faculdade, fenomênica mesmo, ela tem alguma relação com o médium se melhorar moralmente? Ou seja, perceber o mundo espiritual vai ampliando essa percepção. À medida que eu melhoro moralmente, os Espíritos respondem, não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo. independente do moral, o mesmo, porém, não se dá com seu uso. É, independente do moral, ponto. O mesmo, porém, não se dá com seu uso. Que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, nós temos duas coisas distintas. Uma, existe manifestação mediúnica sem o Espírito? Sim ou não? Não. Existe faculdade mediúnica sem a presença do Espírito? Sim. Faculdade mediúnica? Existe. Manifestação mediúnica sem a presença do Espírito? Não. Não existe. Então, aqui tem um detalhe importante. O médium perceber o mundo espiritual, muitas vezes a gente percebe naquela faculdade mediúnica, é muito notória, de uma evidência, ou de uma audiência, ou efeitos físicos, aquela coisa toda, muito evidente, faculdade mediúnica. Agora, o nível de Espíritos que circundam o médium, é outra coisa. O nível de Espíritos que o médium tem por companhia, guarda íntima relação com a sua melhoria moral. Então, não é a questão de nós estarmos focados, de maneira nenhuma, em estar preocupado com a minha faculdade mediúnica. Eu preciso saber se essa faculdade minha vai desenvolver, será que eu vou ouvir melhor os Espíritos? Será que eu vou ver melhor os Espíritos? Será que eu vou sentir melhor os Espíritos? O médium traz muito isso, às vezes. isso não é uma questão que a gente vá mudar. Dependendo do nível e da intensidade que a faculdade mediúnica se erradicou em nós, este é o nível de percepção que eu vou ter nessa encarnação dos Espíritos. Percepção. Agora, o nível de sintonia que eu vou ter com os Espíritos, aí sim, guarda íntima relação com a minha melhoria moral. É nesse ponto que o médium deve se focar. O médium deve se focar qual é a companhia espiritual que está me guiando. Qual é o nível de orientações que eu estou recebendo. Qual é a produção da lógica moral dos pensamentos que estão me alcançando. Porque se eu ficar sempre no movimento íntimo de dúvida, eu duvido da minha faculdade, eu duvido que os Espíritos... Você está focado no fenômeno. Estamos focados no fenômeno. Agora, se eu começar a me focar no sentido que essa mensagem traz para a minha vida, no sentido moral que esse aprendizado me enobrece e me cresce, eu estou focando nas companhias espirituais que me circundam. Eu estou focando na minha autotransformação. É isso o que categoriza se o médium tem pureza de propósito ou não. Por que os Espíritos não têm como contar hoje na Terra com médiums perfeitos? Porque o único médium perfeito que houve na Terra é Jesus. Os Espíritos contam com médiums esforçados, médiums sinceros, médiums que trazem pureza de propósito. Então, uma coisa sou eu, com os meus conflitos, as minhas limitações enquanto pessoa, que eu estou trabalhando para resolvê-las com auto-amor e auto-disciplina. Ponto. Outra coisa, sou eu, enquanto médium, que também através desse movimento, reconheço essas limitações, mas coloquei na minha vida uma pureza de propósito. É nesse sentido que os Espíritos superiores se baseiam para manter um trabalho de sintonia elevado conosco. Como os Espíritos superiores sabem que nós trazemos dores, que nós trazemos dramas, que nós trazemos conflitos, o que que acontece? Eles nos ajudam pela companhia amorosa a trazer mensagem justamente para pontuar o que? A melhoria das nossas dores e dos nossos conflitos. E isso se estende às outras pessoas. Entretanto, se nós nos boicotarmos, entrarmos num movimento de menos-valia, de que porque eu não estou fazendo isso, não sou aquilo, aí sim a pureza de propósito não está sendo realmente exercida no coração. Eu estou mais focado no meu problema do que estar compartilhando a solução, que é me esforçando para ser uma pessoa melhor. Então, aqui ele coloca, o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Aí ele continua, sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Olha o conceito que davam à mediunidade na época. Foi da gente que Allan Kardec tirou a pergunta. Allan Kardec retirou essa pergunta do conceito que dava. Olha só, sempre há dito que a mediunidade... Quem que há dito? A sociedade, as pessoas, o entendimento da época. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Eu coloquei no trecho da resposta, mas a resposta fala, antes do trecho que eu coloquei, mais ou menos em linhas gerais, que uma comparação. Então, se Deus só desce o dom da fala para os que falassem bem? O dom da escuta para que só escutassem coisas boas? Havendo mais mudos e surdos no mundo, então. A resposta dos Espíritos, além de ser profunda, tem um... Você percebe um humor elevado na fala deles, que faz uma comparação inteligentíssima. E aí na resposta, no trecho da resposta, tem essa parte. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-os nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Sublinhamos essa seguinte parte, precisam mais do que as outras, para se melhorarem. E lá embaixo, coloca... Continuando a pergunta, Pensa que Deus recusa meios de salvação aos culpados? E aqui nós podemos interpretar a seguinte acepção, aos que se sentem culpados. O Espírito, no trânsito da sua retomada para a luz, está lá em um livro também, a Gênesis. Ele passa por três momentos. Arrependimento, expiação, e depois vem o terceiro momento, que é a... Reparação. O médium, que tem este compromisso mediúndico, nós dizemos que tem, porque todos somos médios, segundo a instrução dos Espíritos, e a reflexão de Allan Kardec, que sentimos em maior ou menor grau, presença dos Espíritos, pois todos somos médios. Mas o médium, com esse compromisso evidente da mediunidade, aqui é categorizado. Precisa mais do que as outras pessoas. Dessa experiência mediúnica. Por quê? Por causa do nível de sentimento, de culpa que muitos médios trazem, que são convidados a se libertar. Por isso é dado nas mãos deles, a reparação. Cabres aproveitados. Não é porque os médios sejam inferiores, as outras pessoas. E aí, tem a ideia exagerada de que mediunidade é uma graça, é um dom, e tem a outra ideia exagerada de que mediunidade é uma maldição. Olha, são dois extremos. Nenhum deles é coerente com a lógica e o bom senso. Mas se nós formos lá no fundo da questão, os médiums, com esse compromisso, são Espíritos que têm, não todos, não todos, mas, em grande parte, têm algo dentro deles que pulsa, que clama, profunda, o quê? Reparação. Aí nós vamos entender por que que Vônido Amaral Pereira reencarnou completamente com o corpo são depois que a última reencarnação foi de suicida. A nossa mente, às vezes, um pouco colocada em quadrados de respostas, ela, às vezes, meio que padroniza questões, né? Então, o exemplo de Vônido Amaral Pereira nos traz muito o que aprender com isso. Do ponto de vista de uma questão geral, o suicida que fere profundamente o perispírito, há uma grande tendência de, na próxima reencarnação, o suicida vir com problemas no corpo. deformidades, problemas com gêneros, que vai lá desde a hereditariedade pelo erro genético, vamos dizer assim. Há grande probabilidade. Mas isso não é uma regra. Há casos, como o caso de Vônido Amaral Pereira, que ela não veio com este problema no corpo, apesar de ter sido suicida na última, na última, na outra. Três vezes. Por que que ela não veio com o problema do corpo? Porque o espírito resoluto num processo íntimo de profunda vontade de reparação ocupou a tarefa de fazer o arrependimento da reparação da... o arrependimento da expiação da reparação nessa última existência com o Vônido Amaral Pereira, o compromisso de fazer isso pela mediunidade. Então, Vônido Amaral Pereira teve duas vidas em uma vida. A vida humana e a vida mediúnica intensa. e ela atendia a quem? Principalmente suicida. E psicografou qual livro? Memórias de um suicida. Veja a resposta que os espíritos dão, agora aplicada na vida prática de uma médium. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Então, naquele momento, o médium é convidado a aproveitar profundamente da sua mediunidade, porque compromisso mediúnico, mediunidade ostensiva, é sinal de que o espírito, muito provavelmente, grande porcentagem de chance, suplicou por reparação pela mediunidade. porque traz na atividade mecanismos ainda de culpa profunda. Por isso, o movimento mediúnico, o trabalho mediúnico, a entrega mediúnica, não pode vir por mecanismos de obrigação. Por quê? Quando o espírito emocionalmente está se obrigando a trabalhar nessa área, ele não está fazendo o que dentro dele? A reparação. A reparação para ser verdadeira, ela precisa do livre arbítrio. Sem a força do livre arbítrio, que vem pela lei de liberdade, a lei de responsabilidade, você se torna responsável pela sua felicidade, ela não é acionada. Primeiro, você deve querer reparar, e aí você automaticamente entra na lei do progresso, você progride porque o seu livre arbítrio foi acionado primeiro. Alguém progride obrigado? Viu só como as leis divinas vão mostrando as coisas pra nós? Por isso Allan Kardec compôs o livro dos Espíritos em perguntas e respostas e ele colocou o terceiro capítulo em leis divinas. Só que às vezes a gente lê o livro dos Espíritos e não consegue conectar o que uma lei tem a ver com outra. Quando a gente começa a extrair o estudo das leis divinas, a gente percebe que as leis divinas não se competem, elas se cooperam. Então uma lei aciona a outra, outra lei coopera com a outra e assim sucessivamente num bailado cósmico na consciência nós vamos evoluindo cumprindo as leis. Quando é que o Espírito verdadeiramente está evoluindo? Quando ele está cumprindo as leis divinas. Só que essas leis não são rígidas, elas são leis misericordiosas, elas são leis flexíveis. Então, por exemplo, se eu renego a lei do livre arbítrio, eu por princípio não consigo acionar as outras leis de justiça, de amor e de caridade. Então, se eu estou no trabalho do bem em movimento obrigatório, o médium não consegue acionar o sentimento de amor pelo trabalho. Por quê? Porque a lei de liberdade no qual o livre arbítrio está conectado com a lei de liberdade, ele é que vai me dar a conexão com a lei do trabalho, com a lei do amor, com a lei de justiça. Aí eu vou sentir o trabalho amoroso, eu vou sentir o trabalho justo e vou sentir o trabalho caridoso para o público mesmo. Mas se eu não faço isso, o que acontece? Eu fico num processo superficial e aí eu caio nos três grandes escolhos da mediunidade que impedem a minha conexão com a mediunidade iluminativa. São três grandes perigos que o médium passa e ele deve estar atento para não cair nessas armadilhas, para passar com disciplina e estar sempre firme dentro do seu propósito. Quais são esses três grandes escolhos para a mediunidade iluminada? Primeiro, primeiro grande escolho, sentimento de privilégio. O médium que traz dentro dele o sentimento de privilégio, no fundo, no fundo, ele acredita que ele é melhor do que os outros e que ele é mais escolhido, entre aspas, do que os outros. Esse sentimento de privilégio vai expandir as comunicações que ele recebe, esse sentimento de privilégio pode estar expresso na posição que ele ocupa no grupo mediúnico, esse sentimento de privilégio pode estar na posição que ele ocupa no centro espírita, ou esse sentimento de privilégio pode estar intimamente disfarçado e ele, no processo mascarado, não mostra que os outros, mas ele sente que ele é um pouquinho mais importante que os outros. Você já viu que de vez em quando a gente tem esse sentimento de privilégio? sabe quando a gente para, infelizmente há pessoas assim, mas aquelas pessoas que param um minutinho só naquela vaga do idoso? Gente, é só um minutinho, tá? Pois é, meu irmão, mas esse minutinho não te pertence. Ok? Então, não para na vaga do idoso. Eu tive uma experiência maravilhosa para lidar com o sentimento de privilégio quando eu tinha 18, 19 anos. Eu tinha um amigo que já tinha essa consciência de justiça mais aguçada e não era espírita praticante, gostava da doutrina e tudo mais, mas tinha outras denominações filosóficas. Mas ele tinha um senso muito grande. Um dia encontrei ele numa fila, olha como as coisas são, sentimento de privilégio muito profundo dentro de nós. Aí conversando com ele na fila, a fila estava grande, estava lá atrás. Eu falei, ah, que bom, meu amigo da fila, achei alguém. E comecei a conversar com ele e tudo mais, achando que ele já ia me dar o espaço. E quando eu conversava com ele, eu senti que ele não estava me dando espaço. Mas que estranho, eu estou indo para a frente, ele está indo para a frente, estou indo para a frente, ele está indo para a frente. E eu estava querendo, porque para trás não, porque o senhor estava para trás, ele ia ficar mais na frente dele, tudo bem, aí eu perguntei para o amigo, posso ficar aí com você e tal? Ele muito gentilmente sorriu e falou assim, não, poder você pode, afro, mas primeiro você tem que perguntar para todo mundo lá atrás e eles deixam. Eu orei muito naquele momento. Para que era? Eu não sei se eu orei para poder voltar do vermelho que eu estava ou se eu orei para que eu conseguisse dar o primeiro passo para o último da filha. Onde eu fui? Mas eu fui. E aí, não eu, mascarada, é tão fantástico, essas coisas que a gente vai percebendo o eu mascarado. O eu mascarado é uma coisa que a gente vai acolhendo para ele dissolver dentro de nós, viu gente? O eu mascarado, ele olhou para o meu amigo e disse, mas é mesmo, né? Olha como, já imagina, imagina. Eu estava querendo ter privilégios e ainda tentei disfarçar que não sabia de nada. Foi para o último da filha, nunca mais eu esqueci essa pequena, esse pequeno detalhe e fiquei pensando, que privilégio é esse? Então, o médium jamais deve se permitir o sentimento de privilégio. Em nenhum momento. O segundo escolho muito grave é o da superficialidade. O médium que se permite o sentimento de privilégio entra numa superficialidade muito grande. Ele considera a sua faculdade apenas para o uso e para os outros. E as mensagens que ele recebe não considera para ele. Ele coloca uma superficialidade nas coisas e se comporta de forma superficial. A sua fala é superficial. Os seus interesses são superficiais. E aí, obviamente, é um dos grandes escolhos para a mediunidade iluminada. Por quê? O tempo que nós temos na Terra é muito precioso. Apesar de nós sermos espíritos imortais, nós temos um tempo para evoluir aqui e aproveitar a programação encarnatória. A programação antes de estarmos no corpo que foi muito bem elaborada. Quem quiser entender melhor Contratos Espirituais Livro Dias Felizes tem essa mensagem. Inclusive, nós fizemos um seminário ano passado sobre isso aqui. Esse tempo ele é muito importante é muito precioso. E o médium que fica num movimento de superficialidade em que ele se coloca num patamar de posturas materialistas com ideias materialistas se dizendo espiritualista não coaduna com o verdadeiro compromisso com a mediunidade iluminada. O que que acontece nos dias de hoje? É que o movimento da tecnologia da modernidade da mídia o avassalar das informações está muito forte. Hoje, uma criança de 5 anos sabe aproximadamente dentro dos estudos o nível de informação que um jovem de 18 anos sabia há 30 anos atrás. Em termos de informação. Uma criança de 5, 6 anos já tem um cabedal de informação muito grande. e as crianças daqui a 10 anos vão saber o nível de informação não de conhecimento de informação vai ter muito maior porque o acesso a muitas coisas estão indo em termos de informação. Mas o que que acontece? Numa avalanche de informação que nós estamos vivendo qual é o grande ponto para saber lidar com tudo isso? é o desenvolvimento de uma grande virtude que todos os espíritas nós estamos sendo convocados não é nem convidados nós estamos sendo convocados a desenvolver uma virtude muito grande para superar essa superficialidade que nós estamos vivendo nessa grande avalanche de informação que estamos tendo qual é? O discernimento nós espíritas estamos sendo convidados a desenvolvermos o discernimento saber o que realmente é válido e o que é inválido muitas vezes a gente recebe post pelo facebook e já vai compartilhando nem sabe se é verdadeiro ou não já vai compartilhando gostei eu não sei o que porque é um movimento da avalanche de informações e como nós temos o sentimento de deslocamento esse é um fenômeno psicológico de deslocamento nós decidimos se a gente não compartilhar a gente não está sendo legal com a pessoa primeiro a gente deve estudar o que vamos compartilhar o que vamos dizer o que vamos divulgar porque não é assim esse movimento do facebook mostra muito o nível de superficialidade que nós estamos vivendo pode-se perceber o nosso nível de superficialidade muitas vezes até por informações que a gente fica vendo ou postando pelo facebook que são coisas que nós estamos vivendo em uma sociedade ainda colocada na aparência a pessoa vai comer qualquer coisa vai comer um salgadinho na esquina salgadinho lindo a pessoa vai abrir a torneira de casa para escovar o dente torneira eu não entendo isso eu fico pensando quer comprar quer vender torneira de diamante porque é para poder fotografar então as coisas assim que eu preciso começar pensarmos tudo isso é uma necessidade da criatura humana de ser notada de ser vista mas toda necessidade exagerada que a pessoa tem de ser vista de ser notada significa que ela não está dando alguma coisa para ela porque ela não está dando alguma coisa para ela quando ela quer ser vista quer ser notada quer clicar tudo e fotografar tudo e postar tudo ela não está dando alguma coisa para ela veja é uma carência que carência que é? de auto valorização que vai chegar na autoestima que começa lá na raiz do auto amor quem se auto ama se auto preenche quem se auto preenche não precisa que os outros digam algo para ela se sentir ela está bem com ela mesma veja a diferença no caso da mediunidade ainda mais o bom uso desse processo de aprofundamento é vital porque o médio está sendo convidado a se aprofundar nas questões do espírito então cuidado com o segundo escolho com a segunda armadilha depois o sentimento de privilégio o sentimento de superficialidade aí vem a terceira armadilha a grave armadilha o sentimento de infalibilidade o médio quando entra na ideia da infalibilidade entrou no processo muito próximo ou já dentro da fascinação lembra dos quatro níveis de obsessão obsessão simples obsessão por fascinação obsessão por subjugação e obsessão por possessão que Allan Kardec não considera um nível dos médios mas refaz esse pensamento em agência considerando a possessão como um nível de simbiose o que Allan Kardec vai dizer em suas obras é uma simbiose profunda em que o espírito ali tanto o pensamento quanto o sentimento quanto praticamente o nível de movimento domina aquela alma ele não retira o espírito dono daquele corpo mas a simbiose é muito profunda e Allan Kardec reconsidera essa questão mostrando esse nível de simbiose que vai em processos muito profundos então olha só quando o médium entra no sentimento de infalibilidade o que que acontece? ele entra num movimento de rejeição de qualquer coisa que alguém diga sobre a sua mediunidade sobre as suas mensagens e aí eu pergunto quando é que o médium através desse movimento começa a cair começa a desmoronar dentro do propósito mediúnico quando através das observações das pessoas ele entra no chamado melindre médium melindrado é médium que está indo para o sentimento de infalibilidade que quando fala alguma coisa da sua faculdade da sua mediunidade ele fica contrariado por isso mesmo o melindre já é um sinal muito sério para todos nós estarmos percebendo que o espírito e as manifestações espíritas não guardam relação com a mediunidade mas o bom uso da mediunidade guarda relação com a influência moral do médium então se o médium está fazendo esforços de sinceridade de propósito ele não cai na armadilha do privilégio nem da superficialidade e nem da infalibilidade se ele está fazendo esforços por quê? porque falhar todo médium é suscetível de falha todo porque é da natureza que a experiência mediúnica seja uma experiência de aprendizado ainda com as nossas limitações está suscetível tanto é que Allan Kardec coloca que não há médium perfeito mas aquele que é menos suscetível aos equívocos então isso não é uma característica que nós no trabalho mediúnico sejam os esclarecedores os assistentes os médios estejam isentos todos podemos entrar nesse movimento agora o que nós somos convidados a fazer? construir em nós tamanho nível de sentimento de aprendiz tamanho nível de sentimento humilde diante das experiências que independente da experiência que eu tenha o que é que eu vou fazer com ela? se for uma experiência desagradável enquanto trabalhante único o que é que eu faço com ela? eu aprendo com a experiência eu não nego a experiência esse é o ponto central eu me torno o médium aprendiz de Jesus o médium aprendiz de Jesus é o médium que cultiva sinceridade de propósito é o médium que está amorosamente focado não em exaltar a sua personalidade mas em conquistar a sua individualidade é bem diferente uma coisa da outra quando estamos focados em exaltar a nossa personalidade nós queremos que as pessoas dê importância ao nosso nome dê importância de onde a gente veio dê importância meu sobrenome o que é que eu faço se eu estou assim isso aí é personalidade quando nós estamos focados na nossa individualidade nós queremos dar importância se eu estou sendo amoroso eu quero dar importância se eu estou sendo humilde eu quero dar importância se eu estou sendo justo se eu estou sendo caridoso é isso que importa então uma coisa é bem diferente da outra como é que se faz esse aprendizado com Jesus vamos ir fundo nessa questão existem dois níveis o aprendizado com Jesus começa no nível cognitivo em que eu observo através da força da cognição da inteligência cognitiva os ensinamentos que eu recebo todos os dias da minha vida então eu crio um hábito de refletir sobre os ensinamentos que a vida está me trazendo eu não estou criando um modelo fixo num dia num horário eu estou criando um hábito diário eu crio um hábito diário de refletir sobre os ensinamentos que os espíritos me trazem que os livros eu leio que as pessoas me falam eu crio este hábito e existe também um aprendizado com Jesus no nível emocional além de eu refletir sobre os ensinamentos eu vou sentir esses ensinamentos no coração mas isso não é abstrato isso é concreto como? através de cada ensinamento que eu recebo que seja pelas leituras que eu passo pelas conversas que eu leio pelas experiências mediúnicas que eu passo pelas mensagens que eu recebo cada vez que eu tenho eu vou perguntar para mim mesmo o que é que isso faz sentido na minha vida então por exemplo eu assisto um seminário como esse ou eu vou assistir uma palestra no centro espírita eu faço a seguinte pergunta o que é que este seminário tem a ver com a minha vida o que que ele pode me ajudar a transformar eu não fico pensando que esse seminário seria tão bom para minha prima seria tão bom para o meu irmão essa palestra seria tão bom para minha mãe minha mãe que te devia estar aqui ouvindo isso aqui tudo não eu fico focado no que isso aqui tem a ver com a minha vida e eu coloco isso com sinceridade de propósito para mim só que existem obstáculos ao aprendizado com Jesus eu quero refletir e eu quero colocar os ensinos de Jesus no meu coração existem dois movimentos do ego o ego que intenta que nós não alcancemos essa consciência porque é um movimento de um círculo vicioso que existe dentro de nós existe todo um processo que tenta obstaculizar esse aprendizado que são dois movimentos também uma é eu tomar as lições mas eu recusar aprender esta recusa aprender é que eu entro num processo de que aquilo não tem a ver comigo o ego eu abro uma mensagem eu recebo uma fala a pessoa fala e eu vejo que não isso não tem a ver comigo então entro num processo de recuso em aprender movido pela rebeldia em querer permanecer ignorante o espírito foi criado como meus irmãos? simples e ignorante a ignorância está dentro da natureza da nossa evolução ou seja ela é um processo inerente do ponto de vista que fomos criados simples e ignorantes sem conhecimento do bem e do mal sem entender como as coisas funcionam à medida que nós fomos evoluindo nós fomos entendendo porém quando nós estamos com certo conhecimento sobre o ponto e não queremos iluminar pelo livre-arbítrio porque quando o espírito conquista o livre-arbítrio o seu processo evolutivo é totalmente diferente lá quando ele não tinha enquanto princípio inteligente aquele exercício do livre-arbítrio quando o espírito livre-arbítrio tomada de consciência poder de decisão com esse poder de decisão o espírito consegue fazer o que dentro dele descobrir onde está a ignorância e iluminar a ignorância ora exatamente essa falta de vontade de iluminar a ignorância que significa rebeldia o espírito entra no estado de rebeldia quando ele intimamente não faz o que dentro dele esforços todo o movimento íntimo de não realizar esforços do ponto de vista existencial não estou dizendo de uma reencarnação não eu estou dizendo do ponto de vista cósmico com o universo com a vida essencial é uma postura de que da pessoa rebeldia por que? para a gente entender isso vamos num ponto mais profundo Deus nos criou simples e ignorantes ok qual é o maior direito que o espírito imortal tem? o direito de ser feliz sim ou não? sim nós temos o direito de sermos felizes e qual é o maior dever do espírito imortal? ser feliz nós temos o nosso maior direito que é ser feliz e nós temos o nosso maior dever que é ser feliz só que tem uma diferença quem é que nos ofereceu ou seja o que é qual energia nos ofereceu o direito de ser feliz? foi Deus Deus nos ofereceu o direito de sermos felizes porém para alcançarmos essa felicidade nós somos convidados a passar por duas leis gerais principais que tem outras leis que cooperam também mas é a lei principal ali que é a lei do trabalho que vai nos levar para a lei do progresso então o espírito criado por Deus foi criado para evoluir faz sentido? ok quando o espírito que foi criado por Deus para evoluir e chegar a pura e profunda felicidade resolve não evoluir resolve estagnar ele está querendo contrariar Deus ele está querendo contrariar querendo não consegue ele está querendo contrariar Deus ora como é que a gente dá o nome da criatura que está querendo se opor ao criador que sentimento que é esse? rebeldia agora como é que a gente estagna? o livro dos espíritos diz lá o espírito pode evoluir o espírito pode estagnar o espírito pode retrogradar não só que no esmiuçar na obra que era a pergunta 919 do livro dos espíritos que nós vamos entender como é que o espírito estagna e esse é o ponto como é que o espírito estagna? como é que a gente para e estamos numa categoria de espíritos estagnados? não é só quando o espírito bate o pé com os braços não quer evoluir pronto não quando o espírito não vai fundo dentro das frestas da sua ignorância e por motivo de acomodação ele não quer iluminar aquilo que ele está ignorando ele está estagnando aquilo permanece ignorado por ele sem a clareza da luz íntima o espírito não pode avançar então quando é que nós ignoramos quando os nossos movimentos de rebeldia não querem ir fundo nos nossos comportamentos não querem ir fundo nos nossos sentimentos aí nós estagnamos não é um processo que acontece assim em geral é um processo específico da vida tem a ver com pensamento sentimento e vontade o espírito ignora o que sente o espírito entorpece a vontade e o espírito desvia o seu pensamento ao invés de focar o pensamento para a auto transformação o espírito entra em distrações morais as distrações morais que nós entramos também são mecanismos de estalinação por que? porque ele ignora o seu sentimento entorpece a sua vontade e desvia o pensamento ao invés de pensar para dentro ele começa só a pensar para fora é isso que tem impedido também muitos de nós no trabalho espírita mas também no trabalho mediúnico de aproveitarmos a experiência mediúnica para a nossa evolução muitas vezes os espíritos trazem espíritos para que nós possamos atender que tem as mesmas dificuldades que nós que tem os mesmos conflitos que nós por exemplo vamos supor que um trabalhador da mediunidade está com um problema em casa o problema que ele tem em casa é que os filhos são alcoólatras só que naquela reunião mediúnica os espíritos vão trazer jovens alcoólatras que morreram de acidente por causa do alcoolismo se o médium não estiver trabalhando um sentimento de humildade de mansidão de humildade quando esses espíritos se aproximarem o médium pode remeter a culpa dos filhos estarem em casa ao qual ele está cuidando dos filhos e aí o que que acontece ele não consegue acolher os espíritos que chegam um outro caso vamos supor que o caso é em que o filho ou no caso o médium ele tem um grave problema no passado no passado por exemplo ele usou ou foi alcoólatra ou usou drogas aí conseguiu se libertar foi pro centro espírita começou a trabalhar virou médium e aí os espíritos começam o período de trazer vários espíritos que morreram por causa das drogas desencarnados por causa das drogas se esse médium não tiver um movimento íntimo de acolhimento o que que vai acontecer no momento que esses espíritos chegarem ele vai entrar no processo de culpa de rechaçar isso é psíquico é o âmbito ele nem se dá conta e o atendimento às vezes não fica acolhedor como poderia ser eu vou mais fundo nessa questão imagine que o médium tem um problema na área da sexualidade qualquer que seja ou ele tem problema na área da sexualidade porque ele tem uma inibição na área da sexualidade ou porque ele tem uma exacerbação na área da sexualidade ou porque ele tem dificuldades nessa questão é um espírito médium ainda muito ligado ao sensualismo ao erotismo vai haver atendimento de espíritos em regiões de erotismo no mundo espiritual inferior vai trazer esse espírito para ser atendido para qual médium? o médium que traz essa dificuldade porque a lei de solidariedade é maravilhosa a lei de solidariedade é profunda se o médium está fazendo esforços profundos na intimidade dele e fazendo esforços sinceros com sinceridade e propósito o que é que ele faz com o espírito que chega trazendo essas angústias da área sexual? ele acolhe ele se torna um médium amoroso mas se ele não está fazendo esforços ele se sente estranhamente inquieto que vem lá desse processo de não querer iluminar a ignorância que ele traz então nesse ângulo fica fácil entender porque Ivone do Amaro Pereira atendia tantos suicídios por que ela atendia tantos suicídios? porque ela estava fazendo um processo amoroso com ela mesma ela estava num processo profundo de autoacolhimento e cada vez que ela atendia o suicídio ela atendia quem na verdade? ela mesma reunião mediúnica então é caridade com os espíritos né? eu não sei pra quem primeiro eu penso que é pra nós e depois eu percebo que os espíritos a gente contribui de forma caridosa com eles mas os espíritos benfeitores não podiam atender esses espíritos sem a gente? sim ou não? sim então perceba trabalho mediúnico atendimento mediúnico a caridade com médium primeiramente conosco eles estão nos mostrando por que? porque é educativo o processo de nós estarmos aprendendo a evitar consequências futuras pra que precisamos passar? não precisamos então eles vêm e nos trazem quando o médium recusa aprender os conflitos que ele traz ele também pode entrar num outro processo que é a exigência para ele iniciar não eu quero agora sim eu quero mudar eu quero me mudar e aí ao invés de fazer um processo de acolhimento ele entra na mesma sintonia do irmão mais velho da parábola ele masca ele reprime e é muito interessante ver o comportamento das pessoas repressoras geralmente pessoas repressoras que se reprimem profundamente elas são pessoas acusadoras são aquelas pessoas que olham para os outros e falam esse aí está obsediado você está ruim nossa olha você viu a vida daquela pessoa ela fica acusando todo mundo ao seu redor pessoas que ficam acusando todo mundo ao seu redor pode acreditar tem um acusador interno é o acusador interno que ela criou dentro dela que ela está reprimida ela está num processo de exigência para iniciar ela não faz por fora mas ela faz por dentro movido pelo orgulho gerador do pseudo-mestre o pseudo-mestre é um processo egoico que nosso comportamento egoico traz que ao invés de eu querer aprender com as experiências eu me reprimo e me coloco como se eu fosse perfeito e aí é que entra o estado de que? como o indivíduo não é perfeito ele fica numa atitude de perfeccionismo existem três movimentos o perfeccionismo que a pessoa exigia ser perfeita a negligência que a pessoa deixar da vazão em tudo eu sou assim mesmo eu sou essa pessoa cheia de vícios sem problema eu quero ser assim ok mas existe um movimento adequado nem perfeccionismo nem negligência aperfeiçoamento entrarmos num movimento de aperfeiçoamento eu reconheço as minhas limitações faço delas experiências aprendizado e me transformo em aprendiz do que eu do que eu experiencio eu não nego as experiências nem eu dou vazão às minhas experiências eu aprendo com elas e me torno discípulo um aprendiz da vida a tarde nós continuamos muita paz a tarde a tarde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto